E aí povo, tudo bem com vocês? Bora jogar aqui o Koffee das Tretas dos Flipramas. Bora de Rugal. O cara pegou o Val também. Vou de Sabadão e Vanessa. Gente, curte aí o vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal também. Eu curto jogar esse Koffee aqui porque é o Koffee das Tretas, é o Koffee das... das loucuras. Meu nome é Daniel, muito prazer. Se você não me conhece, tá? Eu sou o Player 1. É, vambora então. Esse senhor é... Nossa, esse senhor aqui se eu correr, ó, que atravessa a tela. Tô, safado. Boa. Ah, não pegou. É boa. Que loucura. Uhum. Por que que meu especial não pegou, mano? O Ima, né? Será que a Vanessa vira, galera? Vamos ver. E aí, lag. Sai daqui, lag. Sai. Então, galera, voltei aqui com o Rugal. X1 de Rugal hoje. O Fashkiss tá meio osso. Eu sou Rugal. Azul. Não tem defesa, é? Ah, não tem defesa, mano. Que doido. EOI. Aqui é pela ação, galera. Aqui não tem defesa, não, mano. Morreu. Um especial. IOWI. Nossa. Sabadão. Tem que fazer combo, não pode correr aqui. Tem que andar. Não, o personagem voa pro outro lado. Ah lá. Morreu. Morreu. Infinito. Boa. Nossa. Que loucura! O que tá acontecendo? Morreu. O personagem Zorochi tem vida de pena aqui. Vambora. Tô levando um pau do Rugal aqui, velho. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ah, o cara cantou aquela Kula pelona Não aguentou Aquela que solta a mamãe da Kula Olha lá Não aguentou Que lixo Meu Deus, que chorume Pegou nenhum, entendi, mano Pega um, aí Bora apelar, mano Não quer apelar Boa Não Boa Vou riscar Não compensa O que ele tira, é Boa Quando ele aperta o start, também ativa o start do meu personagem Era pra ter tirado, né Era pra ter tirado, né Ó, que da hora, hein Bora aqui pra saideira Desse apelão aqui O jogador mais lixo que eu joguei aqui no Fightcade E é isso então, povo Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, tá? E também curta o vídeo Siga o povo nas redes sociais O link tá na descrição E aproveita e me siga também, tá? Meu nome é Daniel Eu vou ficando por aqui Até a próxima